Eu já estou com o prefeito Dinário Schettini na linha, porque tem um assunto que está chamando muita atenção e a gente tem ouvido muita coisa na rede social, nós até recebemos uma nota da assessoria de imprensa ontem, já veiculamos, mas eu queria saber exatamente o que está acontecendo, do que se trata esse boleto que as pessoas estão recebendo em casa, que seria um complemento do IPTU, nós estamos ouvindo mídias dizendo, foi drone, drone que ficou sobrevoando e como nós temos drone, a gente faz lindas imagens todo dia, de repente até resvala um pouco na gente. Eu gostaria de falar com o prefeito Dinário Schettini justamente para que nós possamos dirimir essas dúvidas, se foram feitas imagens com drone, se não foi feita, que empresa que fez, do que se trata esse georreferência, é um nome completo que ele vai falar daqui a pouquinho, o nome certinho dessa situação, diz respeito à IPTU, do que diz respeito, por que foi feito agora? Prefeito Dinário Schettini, a gente sabe que você está em viagem a São Paulo e desde já muito obrigado mais uma vez pela deferência em falar conosco aqui no nosso Portal Hora 1, aqui no Bom Dia Hora 1, bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os amigos do Portal Hora 1, é um prazer imenso estar falando com você e agradecer a oportunidade de estar esclarecendo para a população de uma forma correta realmente os fatos, como eles são, de que forma são, para que a gente evite distorções por parte de uma mídia maldosa. Então, a maldade muitas vezes, elas estão no ar e a gente precisa tomar muito cuidado com a maldade do CFM. Então, a gente tem que realmente saber aquilo que está acontecendo de fato, falar com quem está sabendo o que é, porque muitas vezes tem mídia na cidade veiculando informações que não são verdadeiras e não são corretas. E o Fábio, eu até agradeço por isso. É, eu fiquei na dúvida justamente por isso, porque eu recebi uma nota da imprensa, eu pedi, né, o pessoal da imprensa emitir uma nota, e aí a gente ouve um boato aqui, a gente ouve um boato ali, e o meu maior receio é justamente esse, né, de que uma mentira dita mil vezes acabe se tornando uma verdade. Então, por isso que a gente está te incomodando nessa manhã, que você está em viagem a São Paulo, para a gente poder dinimir isso. Do que se trata, prefeito? O que é esse boleto que cerca de 5 mil, ou pouco mais de 5 mil pessoas, vão receber na cidade? É, na verdade, Fábio, a gente está num processo inverso, na hora de fazer construções e moradia. Ao invés de procurar a prefeitura, o poder público, para que ele possa regularizar a situação, adequar, informar a prefeitura, tirar o hábito, fazer toda a documentação, e depois começar a obra? Não, se faz a obra e depois que vai se correr atrás de informar a prefeitura, de fazer a documentação, de atrair o projeto. O que aconteceu com o Tribunal de Contas, eu acho que no ano 2007, 2009, foi a última atualização, na verdade, que eles queriam da planta genérica do município, né? O município não estava mais fazendo isso há 10 ou 12 anos, que o município não faz mais isso. E nós tivemos duas requisições do Tribunal de Contas pedindo a documentação, quando que foi feita a atualização da planta genérica do município. Então, nós estamos tendo um apontamento, que isso, em primeiro lugar, pode gerar uma renúncia de receita por parte do prefeito. Isso ia entrar numa condenação, numa ação civil pública contra o prefeito por renúncia de receita. Então, o que nós fizemos? Abrimos um processo listatório, contratamos uma empresa que veio e fez todo o mapeamento, né? Uma empresa homologada, bonitinho, diferentemente do que muitas vezes estão se dizendo na Câmara, né? Eu estava dizendo agora numa entrevista na Rádio Cidade, dizendo que a minha preocupação é que com, muitas vezes, os vereadores que falam, alguns vereadores que falam algumas besteiras, que tiram a credibilidade até mesmo da Câmara, da importância que o Legislativo tem na vida da sociedade. Quando você tem alguns vereadores despreparados, vereadores desqualificados, que não têm conhecimento, que jogam pra galera, eles acabam tirando a credibilidade da Câmara. E foi falado o que, prefeito? Hã? Foi falado o que? Foi falado que foi feito por um drone de um amigo nosso, que é ligado à imprensa da prefeitura, meu amigo, isso aí tem que estar homologado, é imagem aérea. É, o drone dele que foi quebrado, coitado, também, né? E o drone dele quebrou, pra você ver. Faz tempo. Como tão desinformado, como que, né, vereador maldoso, por isso que só dá uma entrevista na Maldades FM. Então, isso é um complicador pras pessoas, porque você acaba levando uma informação errada, né, pra população. A população não merece ter uma mídia que distorce tudo. A população precisa ser informada corretamente. E lá, aliás, o que que acontece? Essas pessoas estão sendo notificadas, e se caso ela sentir que aquela notificação não está certa, não está correta, ela requisita na prefeitura municipal e vai um fiscal até a casa dela, ver se realmente o lançamento foi errado, se não está correto. Então, nesse sentido, Fábio, existe toda a documentação, a homologação da empresa, tudo certinho, pra que não haja nenhum equívoco. E se ocorrer algum equívoco, você tem a visita física dos fiscais pra que eles possam ir na casa e analisar. Agora, disseram assim, ah, que as pessoas estão bravas. Veja bem, se cobra muito do poder público fazer isso, fazer aquilo, andar corretamente, alinhado. E as pessoas querem andar na contramão da história? Entendi. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vai ficar bravo porque se você fez um aumento, por que que você não pode pagar por ele? A prefeitura tem que cumprir os compromissos, as pessoas não. Então, é nesse sentido que a gente tem que ter uma consciência de cada um de nós e dos habitantes, pra que a gente possa aí melhorar os serviços, mas que cada um pague adequadamente aquilo que lhe é devido. Tá. No caso, então, foi uma empresa, como você falou, homologada, deve ser um avião que faz aquela imagem com a câmera de alta precisão. Sim, sim, lógico. Agora, essa câmera de alta precisão, ela mostra, por exemplo, a minha casa. A minha casa, lá na prefeitura, é uma idícula no fundo, um exemplo. E aí, de repente, o avião pegou que tem uma construção na frente também, além daquela idícula. Isso. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E aí, o que que acontece? Teve uma pessoa que veio me procurar, falou assim, ô, ô, Esquetini, não tem nem como a gente contestar. Pegou até o carro meu, a placa, tudo certinho, na frente da minha casa. Como que eu vou dizer que isso aí não é meu? Então, Fábio, são fatos reais que estão aí. Todas as cidades estão fazendo, viu? Não é matão, não, viu? É uma exigência do Tribunal de Contas aí, para que todas as cidades façam. Até ontem à noite, eu não consegui ver a matéria, eu vou tentar recuperar ela. Que tinha uma pessoa dando uma entrevista na Cultura Paulista, ontem à noite, falando da cidade de Araraquara. Como que funciona, da forma que é, que é o mesmo mecanismo que tem que ser, que tem que estar no nosso plano de obra, no nosso código de obras do município de Matão. Você vai ampliar uma casa, você vai até a prefeitura, comunica, tira o abitse, né? Leva o projeto, aprovando, você faz a construção. E acontece o inverso, você faz a construção, depois você vai atrás de projeto, vai atrás de comunicar à prefeitura. Então, não é matão. Eu vou até recuperar, vou ligar lá para o pessoal da Cultura Paulista, para que a gente possa ter essa matéria de ontem, para as pessoas verem que não é só matão que está fazendo isso. Tá, e essa cobrança, ela tinha que ser feita nesse exercício aqui de 2019. Essa é a pergunta que mais tem lá no Facebook, se não poderia ser incluído diretamente no carnê do IPTU do ano que vem. Mas pelo que eu entendi que você falou, quer dizer, pode haver contestação, pode haver uma visita física, sei lá, não entendi. Então, tinha que ser feito esse ano mesmo, justamente porque alguém pode contestar ainda e não está no carnê, não é isso? Isso, porque você vê, se a gente deixa para lançar o ano que vem, aí não está correto, tal. Aí o que acontece? Perto do ano 2020, já existia uma cobrança para que isso fosse feito já desde o ano de 2015, 2016, já tinha que ter sido feito. Não foi feito, foram levando de barriga, de barriga uma hora estoura. Tudo que você leva de barriga, uma hora dá problema, você entendeu? Então, é que nem a questão dos médicos. Os médicos tinham que passar o ponto digital, enrolaram 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, o Ministério Público Federal veio e dava uma multa de 20 milhões de reais aí para a Prefeitura. Entendeu? Então, são situações que chegam no extremo, a Justiça não consegue entender, o Tribunal de Contas entender, por que tem um ouro para fazer. E eles falam quem é o prefeito, eles falam o CNPJ, a Prefeitura, o período que ela não está cumprindo. Então, veio eu para evitar problemas maiores, até de devolução de dinheiro e ser orientado nisso aí, nós lançamos. E isso pode se tornar um prejuízo para a população no futuro, se caso amanhã vier uma intervenção aí de MP para cima do município, o porquê que não comprou e pedir para cobrar anos anteriores. Então, viraria um problema muito mais sério, não só para nós, mas para a população também. Porque, ao entendimento, talvez a gente prejudicaria até mesmo a população se não tomasse essa atitude agora. Poderia vir tudo de uma vez, depois e retroativo, é isso? Isso poderia vir retroativo e virar uma ação civil pública, até. Então, viraria uma ação civil pública, viria uma cobrança, entraria como renúncia de receita do prefeito, as pessoas agindo de má fé, a promotoria poderia entender que haveria má fé da população de não ter. Por que se o Código de Obra manda regulamentar na Prefeitura e depois fazer a obra, por que você fez antes? Então, você descumpriu as regras do município, não o município de Matão. Então, volto a repetir, isso aí está acontecendo no Brasil inteiro, no Brasil todo, em todos os estados, estamos tendo municípios tendo que fazer o georreferenciamento. Ah, é isso que chama, georreferenciamento. Isso. Era o próximo nome que eu ia perguntar. E tem uma estimativa de receita, prefeito? Porque, às vezes, pode dar a impressão de que haverá aí uma entrada de 300 milhões para pagar toda a dívida que a prefeitura... Imagina! É insignificante o valor. Fábio, eu vou te dizer, toda essa celema, essa briga, esse comentário, essas pessoas maldosas falando aí um monte de besteira, é algo que gira em torno de 600, 700 mil reais. Não dá para pagar um mês de pronto-socorro. A questão não é essa, o recurso em si. O problema é mostrar para o Tribunal de Contas que foi tomada uma ação e que essa ação atende as requisições que o Tribunal de Contas está pedindo para o município. Então, olha, amanhã, olha, o município de Matão, a população está ok, não precisa mexer com o povo, não precisa mexer com a prefeitura, porque foi feito o gel, está atualizada, as obras estão aí sendo regularizadas, certinho. Então, é isso, em termos de receita, Fábio, é insignificante. Volto a repetir, não dá para pagar um mês de pronto-socorro. Então, ninguém quer viver um desgaste desse, né, a troco de nada. Tudo que a gente faz, nós estamos cumprindo aquilo que manda a legislação, aquilo que manda a lei. Agora, as pessoas precisam começar a aprender quando a mídia, ela é uma mídia informativa, que presta serviço relevante à comunidade, a informação correta, e quando a mídia usa a população, né, que nós temos uma mídia na cidade que usa a população, vai bater no prefeito, para o prefeito poder retomar o contrato com ela e pagar 40 mil reais por mês. Não vai fazer isso. Pode bater à vontade, pode levar vereadores aí para fazer graça, falar besteira, porque quem está perdendo a credibilidade é essa mídia que fica levando vereadores para falar besteira, apresentador que não tem qualificação, não tem formação de apresentação, não é locutor, não é radialista, não é jornalista, não é nada. É um apresentador de programa desqualificado, que não sabe o que fala, e que, pior de tudo, além de não saber o que fala, leva informação errada para a população. Isso é muito ruim. Então, nós precisamos ter um cuidado danado com o que a mídia está apresentando aí para a população matonense, entendeu? Porque ela se mostra boazinha do lado do povo, mas não é. Na verdade, ela usa o povo para tentar forçar o prefeito a fazer contrato com ela. E isso não vai acontecer. É, e a gente que trabalha direitinho, de forma imparcial, eles chamam a gente de comprado. Porque a gente é comprado, vendido para o governo, e que a gente está ganhando milhões do prefeito. Então, é fácil, é fácil, é fácil te dizer isso aí. Você vê quantos contratos tem no hora a um com a prefeitura, e vê quantos milhões foram gastos com essa mídia, esse grupo que tem aí com TV, com rádio, quantos foram gastos na administração do PT? Foram mais de 3 milhões de reais, meu amigo, 3 milhões de reais. Por isso que até 2016, Matão era uma maravilha, Matão não tinha problema, Matão vivia um paraíso. Pelo menos é o que vendiam. Então, a verdade é essa. A gente não tem que ter medo de falar a verdade, porque falar a verdade não custa nada. Então, foram mais de 3 milhões de reais que foram gastos pela gestão PT, com a Rádio Saudades, com a TVM. Isso oficialmente, né? Que nós temos condição de provar na justiça se for questionado. Agora, eu que eu saiba, nós não temos nada com o hora a um. O que eu tenho você é o tempo todo preocupado em saber o que está acontecendo, o que não está. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a isso, e tem certeza que você dorme em paz, que você também não tem rabo preso, compromisso com a gente. Se tiver que ir lá e falar mal e detonar, você vai fazer isso que eu sei que você faz. Muitas vezes você liga nos questionando, cobrando uma posição, por que isso, por que aquilo, mas de uma forma coerente, não usando os seus internautas para poder só colocar crítica e amanhã ir lá na prefeitura e falar, ó, se você não me acertar, eu vou colocar a gente só para dar entrevista falando mal. Então, eu acredito que essa mídia suja não tem mais espaço nos dias de hoje. A máscara cai uma hora e com certeza a população vai ficar atenta a tudo isso. Prefeito, muito obrigado mais uma vez pelo esclarecimento aí. Hoje não tem condições de fazermos o... Fala, prefeito, né? Porque você está fora. E aí na próxima semana, se Deus quiser, a gente retoma toda a rotina aí. Se Deus quiser, volta tudo ao normal. Que é muito importante para a população poder falar diretamente com você aí, pedir e solicitar, fazer as reivindicações, as demandas e tudo mais. Obrigado, viu, prefeito? Eu que agradeço, Fábio, dizer mais uma vez para a população, essa medida que está sendo tomada não preserva só a prefeitura, preserva eles também, porque no caso amanhã poderia sobrar alguma penalidade para o contribuinte que está irregular. Então, eu acho que fica bom para todo mundo andar certinho, bonitinho, dentro da lei, tudo tranquilo, então. Tá bom, obrigado. Um abraço, prefeito. Eu que agradeço, obrigado. Bom, então está aí a explicação. As dúvidas que eu tinha era principalmente se realmente foi feito ou não com o drone, porque poderia recair em cima da gente, e falar, Fábio todo dia mostra hora 1 para lá e para cá, foi ele que ficou sobrevoando a nossa casa. Não foi. O nosso drone é homologado, poderia fazer isso, sem problema nenhum, mas não foi, não fomos contratados para isso, não fomos solicitados para isso, então não fizemos. Foi um avião com a câmera de alta precisão. Ok. Outra situação era com relação à quantidade de dinheiro, porque de acordo com a quantidade de dinheiro, a gente poderia entender se era uma regularização ou se era uma uma forma de encher a prefeitura de dinheiro. Se é nesse valor, como o prefeito falou, quer dizer, então já está descartada essa possibilidade também. E com relação ao que ele falou da mídia, não temos mesmo nenhum contrato com a prefeitura, a gente faz um jornalismo que quer informar. E eu faço isso há muitos anos, gente. Eu faço isso há muitos anos. A prefeitura nunca teve, desde quando eu estava na Proces, em 2010, quando era Proces, ainda antes do portal Hora 1, a prefeitura nunca teve nenhum contrato com a Proces, nenhum contrato com o Neto, e nós mostrávamos tudo, participávamos de entrevista coletiva, eu entrevistava o Chico, enfim, nada de problema. Desde a época que eu estava em rádio, que eu estava em televisão, nunca a gente recebeu absolutamente nada da prefeitura, a gente sempre informou tudo o que estava acontecendo. E compramos muitas brigas, inclusive, até com o poder público também, quando nós defendíamos a guarda municipal, quando nós corremos atrás de tantas informações e nós não aceitávamos essa coisa de quanto você quer, Fábio? Uma vez alguém falou isso para mim e nunca mais terá coragem de fazer essa oferta para mim, os demais nunca mais tiveram coragem de falar sobre isso também. Isso é muito importante. Aqui tem vergonha na cara, e aqui é um homem de bem, e aqui é um portal de bem. Por isso que a gente não cresce na velocidade de outras mídias que sempre tiveram aporte do poder público, a gente cresce graças à credibilidade que a gente conquistou. Ah, Fábio, de vez em quando você fala umas bobagens. Quem nunca? Faz parte, né? Falar bobagem faz parte. Mas depois a gente vai e retifica e volta ao normal, que a gente é ser humano também, como todo mundo. Mas nunca recebendo dinheiro público para calar a boca ou para falar bem. O que a gente acha é que tem hora que a gente precisa mostrar os fatos. Certo? Fábio, será que as pessoas vão acreditar? Deixa o tempo passar que aí eles vão ver a realidade. Isso é importante.